Cerca de 40% da área de milho da região de Campos Novos já foi colhida e as produtividades são recordes. A engenheira agrônoma Mirella Rossetto Bertuncelo avalia este início da colheita da safra. Estamos hoje aqui numa colheita de milho. Os resultados e produtividade estão nos deixando muito satisfeitos. Acreditamos que as nossas médias vão ser em torno de 190 a 200 sacos. Isso é o resultado de um trabalho árduo, com muita dedicação e com muito conhecimento, tanto do produtor quanto da cooperativa. Foi um ano de índices pluviométricos bons para o milho, com temperaturas amenas, que é o que o milho gosta também. E nós estamos verificando a campo o resultado de toda essa dedicação e de todo esse trabalho. Então hoje a cooperativa está muito feliz com a produtividade dos nossos associados. Na propriedade da família Ribeiro, 75% da área total foi direcionada ao milho. Os associados Davi e Eduardo Ribeiro comemoram a ótima produção. 30% colhido até agora superou a nossa expectativa. O plantio foi complicado por causa da chuva e a gente não estava esperando a produtividade dessa que está dando aí. Na primeira lavoura tivemos validado fechando com 225 de média. E nessa lavoura aqui agora a gente está com a média em torno de 220 sacos por hectare. Com essa produtividade aí e o preço que está o milho, inclusive a gente já vendeu quase a metade da safra antecipada ali na média de R$ 34,00 o saco. Vai dar uma boa rentabilidade. O início do plantio foi bem complicado, mas o clima posterior favoreceu bem com grandes quantidades de chuva. Teve tempos, umas épocas de 20 dias que algumas partes das áreas sofreram com falta de chuva, bem na polinização do milho. Mas posteriormente a maioria dos cultivares obtiveram um grande resultado. Estamos bem contentes com as produtividades que temos alcançado. E aí